Estou aqui para mostrar para vocês aqui neste vídeo que eu fiz um kit carona na minha antena de 1,50m onde eu coloquei os dois satélites, o 70W de centro e o 43 de carona. Tem amigos meus que tentaram fazer kit carona nas antenas offset de 60, 75 centímetros, 90, enfim. Só que o resultado não fica satisfatório para o carona pela questão que os dois satélites são muito distantes um do outro, tanto o 70 como o 43, são muito distantes. Então, eu estou fazendo este vídeo demonstrativo aqui para mostrar a vocês que tem condições sim de fazer, mas em uma antena maior. Neste caso, neste exemplo aqui, eu estou usando uma antena de 1,50m, antena de chapa da centro. Vou mostrar para vocês como ficou a instalação do kit carona. Ficou desta forma aqui. Este vídeo aqui é só demonstrativo, pessoal. Eu poderia colocar até uma barra de ferro mais reta aqui, uma junção para poder regular a altura do RNB, mas aqui é só para mostrar mesmo que funciona e eu garanto para vocês. Eu vou já mostrar para vocês lá embaixo, como ficou lá no receptor da Vivens, o VX10. Aqui eu estou ligando aqui em uma chave de sec aqui, vai o cabo aqui da Sky, liga aqui e o outro aqui do 70W, liga nesta outra ponta. E aí já desce um fio lá para o ponto do quarto. Aqui eu estou com o meu GT Media, deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. Vou ver se dá um zoom aqui, pronto. Aqui está marcando 73, 74 qualidade, um sinal da Sky. Estou usando o ATP 10, 722 horizontal, 30 mil. Aí agora a gente vai ver o sinal do 70, ver como é que está. Aqui o sinal do 70 aqui, marcando 85%. Beleza, pessoal? É uma pena que meu GT Media aqui, ele não marca os DBs, mas eu, quando eu estiver lá embaixo, lá no quarto, vou mostrar para vocês bem direitinho os DBs, se possível, e a qualidade do sinal, tá bom, pessoal? Pois é, eu mostrei aqui para vocês aqui, o Japão ficou, né? Pessoal, não se importe com a estética do kit carona, aqui é um vídeo só demonstrativo mesmo, só para mostrar para vocês. E agora nós vamos descer lá para baixo. Finalizando aqui o processo aqui, a gente está aqui embaixo, perceba que eu já sintonizei os canais aqui, já estão em funcionamento. Pessoal, é o seguinte, certifique-se que o receptor esteja na última atualização. Para funcionar o 43 junto do 70, é preciso que esteja na versão 29 o receptor. Como faz isso? Extrai o arquivo do site, da Vivências, da atualização, extrai para o pendrive e espeta no receptor, para poder estar atualizando. Eu não vou mostrar para vocês, porque senão o vídeo fica muito extenso, é só um demonstrativo mesmo, uma informação, para que vocês fiquem sabendo. Aqui está na última versão, que é a versão 29, e aí agora nós vamos ver aqui as TPs em funcionamento aqui, está a sinha 000. Aqui estão as TPs em funcionamento, tem TP aqui funcionando com 11.5, outras com 12, outras com 11.4 e assim vai, né pessoal? Aqui é um vídeo de demonstração, né, dizer para vocês que nesse tipo de situação, o kit carona, ele é favorável para se instalar, porque a antena tem um diâmetro bem grande, né, com isso facilita muito para poder captar o sinal, né pessoal? Então eu recomendo, né, você instalar esse tipo de kit carona, né, em uma antena desse tamanho. Se você gostou do vídeo, pessoal, comenta aí, se inscreva no canal, dê um like aí. Espero ter ajudado vocês aí, e até mais, valeu! Tchau!